Olá, seja muito bem-vindo mais um dia junto com São José aqui, eu, você, sua família, minha família juntos em oração pelas nossas famílias, pelos ideais, pelo que é aquilo que a gente acredita, pedindo a graça de Deus no dia de hoje pela nossa casa, por todos os que amamos e junto com São José, iniciamos com muita alegria e devoção. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é o rochedo perene. Isaías 26, 4, dia de hoje, peçamos a graça do Espírito Santo da confiança. A confiança em nosso coração, que nós possamos ser firmes em Deus, diante das dificuldades e dos problemas, mas que nós tenhamos um coração firme, sabendo em quem nós confiamos. Sabendo que nós temos um Deus, sabendo que nós temos um Deus, que é o Deus que é Pai, Criador do céu e da terra. No dia de hoje, peçamos essa graça ao Espírito da confiança. Logo que limpamos a carpintaria, fui caminhar com Jesus pela cidade, mostrando a Ele um pouco do lugar onde Ele moraria. Jesus foi caminhando, segurando minha mão e andávamos devagar. Ele olhava para muitos lugares e perguntava o que era. Passamos perto da sinagoga e entramos para fazer uma oração. Nesse dia, Jesus demonstrou bastante espiritualidade, pois, mesmo sendo um menino, era visível sua entrega à oração. Pelos locais que passávamos, as pessoas sempre nos cumprimentavam. E eu aproveitava para anunciar que iniciaria em breve minhas atividades na carpintaria. E as encomendas poderiam ser feitas imediatamente. Alguns amigos até já haviam feito alguns pedidos, que, embora pequenos, para mim foi um bom começo. Quando chegamos à nossa casa, tivemos uma surpresa agradável. Maria nos esperava com pães fresquinhos. Vou ler mais uma vez. Um gesto de carinho, por mais inocente que pareça, é capaz de dizer ao outro o quanto o amamos e nos importamos com ele. Aqui fica hoje, nesse 39º dia, 26 de janeiro, início desse ano, que você possa estabelecer aí no teu coração, juntos com São José, Sagrada Família, que você possa fazer um ano diferente, com pequenos gestos. Talvez um copo de água que você oferece aí para a sua esposa, para o seu esposo. Um copo de água que você oferece para o seu pai, para a sua mãe. Isso pode fazer muita, muita diferença. Às vezes a gente corre o risco de achar que precisamos de muitas coisas. De coisas caras. Sendo que o essencial, o essencial talvez, é aquele copo de água que você pode dar. É aquele gesto simples que você pode dar. Que todos podem dar. Um aperto de mão, um abraço, como refletimos alguns dias atrás. Meu irmão, olha que bonito. Um gesto de carinho, por mais inocente que pareça, é capaz de dizer ao outro. Ele é capaz, o gesto em si é capaz de dizer ao outro o quanto amamos e nos importamos com ele. Nessa cena desse dia, Maria esperava José e Jesus, que estavam passeando pela cidade, com pães fresquinhos. Que legal, que gesto de carinho. Que surpresa agradável. Quando você chega em casa, você tem ali um jantar ou um almoço que foi feito, por mais simples que seja. Mas que você sente que foi preparado, com carinho e com amor. É isso que precisamos. É isso que nós precisamos no mundo que vivemos. Nesse ano de 2023, é isso que nós precisamos. Ser mais carinhosos, demonstrando isso com pequenos gestos. E isso, com certeza, fará toda a diferença aí na sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração castro de São José. Para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, finalizando mais esse dia, e aqui fica mais um convite, ó. Gestos de carinho. Qual é o gesto de carinho que você vai fazer agora? Já pensou nele? Faça. E se possível, depois deixe aqui os comentários aqui embaixo, que é como foi essa experiência pra você. Talvez esse gesto de carinho seja um aperto de mão, você ir lá e abrir a porta, o portão da sua casa. E se você quiser, partilhe aqui como foi a reação dessa pessoa a partir do gesto de carinho que você fez. Juntos com São José, valei-nos, São José. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.